Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou te falar o que é o tráfego pago no Instagram. Eu me chamo Joacim Trajano e por aqui tem muito conteúdo sobre marketing digital, estratégias de vendas online e como criar um negócio do zero sem precisar investir inicialmente. Então já se inscreve no canal para receber todos os conteúdos com exclusividade. Ativa as notificações que você será o primeiro a receber. Mas Joacim, o que é o tráfego pago no Instagram? Naturalmente o Instagram é uma ferramenta de socialização, onde as pessoas estão ali para interagir umas com as outras. Porém, ela ficou tão gigantesca que o próprio dono do Instagram viu a oportunidade de trazer empresas para anunciar seus produtos e serviços. Então, o tráfego pago nada mais é do que anúncios, campanhas publicitárias para demonstrar produtos e serviços, ou até mesmo uma empresa, quando você quer demonstrar sua empresa para as pessoas que estão dentro de determinado local. Então, você quer crescer o nome da sua marca, você cria anúncios, cria estratégias de marketing para mostrar a sua empresa para as pessoas. Então, isso naturalmente é o tráfego pago, é você pagar a plataforma para atingir determinado público, um público selecionado que já tem um interesse em determinado produto ou serviço. O algoritmo do Instagram, ele sabe os costumes das pessoas, pelo que ela faz no seu dia a dia dentro da plataforma. Então, a própria plataforma sabe os interesses de cada pessoa, se aquela pessoa gosta de esporte, se aquela pessoa gosta de moda, se ela gosta de viajar. Então, as empresas buscam atrair pessoas que têm determinados interesses para mostrar produtos e serviços. E essas empresas pagam ao Instagram. Na realidade, é o grupo Meta, que agora é o grupo Meta, que é o dono do Facebook, dono do Instagram, dono do WhatsApp, e de outras empresas que fazem parte de um único grupo. Então, é o mesmo dono do Facebook, que é o dono do Instagram, que é o dono do WhatsApp, que é o dono de outros aplicativos, outras ferramentas de entretenimento dentro da internet. Então, basicamente, as pessoas pagam para atrair pessoas qualificadas para demonstrar produtos e serviços. Você consegue segmentar as pessoas por interesses que elas demonstram. Se você é uma empresa de roupa esportiva, o próprio Instagram vai determinar as pessoas que têm interesse por esporte e vai mostrar o seu produto para pessoas que têm interesse em esporte. Se você trabalha com produtos de emagrecimento, ela vai selecionar um grupo de pessoas que têm interesse em determinados produtos ou serviços baseados nesse segmento. E assim por diante, marketing digital, artesanato, videogame, não interessa o segmento. O algoritmo consegue identificar pelos costumes das pessoas o que elas realmente gostam, que aí você consegue segmentar e atrair um público totalmente qualificado para mostrar produtos e serviços. Mas, Joacim, como é que eu consigo fazer o tráfego pago? Eu vou deixar um vídeo na descrição completo, passo a passo do zero até a sua campanha estar rodando dentro do Instagram. Também vou deixar para quem quiser no Facebook, criar seus anúncios no Facebook, que também pode rodar tanto no Facebook quanto no Instagram. Agora, Joacim, eu queria me tornar um profissional na área de anúncios, eu queria ser um gestor de tráfego, eu gostaria de vender produtos todo santo dia sem precisar aparecer. O primeiro link é um método passo a passo que vai te mostrar do zero ao avançado como vender produtos todo santo dia. Ou se você quiser se transformar em um gestor de tráfego, você pode também usar esse método para trabalhar para empresas, prestar serviços para empresas. Então ele vai te mostrar do zero ao avançado como você consegue trabalhar com o Google, Facebook e Instagram, que são as principais plataformas da atualidade para quem trabalha com tráfego pago, para quem quer se especializar no tráfego pago. Tenho certeza que vai te ajudar e você realmente vai se transformar num profissional da área ou você vai conseguir vender todo santo dia um produto, um serviço, tanto seu quanto de outras pessoas. Dá uma olhada, se você tiver alguma dúvida, me chama, o WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo e não esquece das recomendações. Dois vídeos, um que vai te ensinar a fazer anúncios no Instagram e o outro que vai te ensinar a fazer anúncios no Facebook totalmente gratuito. É só acessar, deve estar passando aqui nos cards aqui acima e também vou deixar na descrição. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o tema, deixa nos comentários ou me chama no WhatsApp. Não esquece de deixar o like para contribuir com o crescimento do canal e se inscreve para receber em primeira mão todos os conteúdos que eu trago aqui toda semana, sempre terças e quintas às 18 horas. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.